Conversamos com o doutor Adriano Costa, ele que é juiz do trabalho, junta a primeira vara em Salvador. Ele que, na tarde dessa quinta-feira, dia 14, participa aqui na OAB, subseção de São Antônio de Azuis, da celebração do Dia da Mulher. Doutor, como é que você ouviu o convite para aqui comparecer? Mascarenhas, boa tarde. Antes de mais nada, é um prazer falar para a prestigiada TV Sagem, um prazer falar com você, com todo o seu público. E foi com muita alegria que eu recebi esse convite. A OAB, o convite que me fizer, eu aceitarei. Antes de ingressar na magistratura, eu advoguei durante cinco anos. Tenho muito orgulho desse meu passado na advocacia. Recebi o convite da doutora Andressa e não poderia ter outra opção, se não acolher com alegria, especialmente para tratar de um tema tão relevante quanto é o trabalho da mulher no mundo moderno. Uma das grandes bandeiras de luta das mulheres é acabar com desigualdades salariais perante os homens, no que concerne as atividades semelhantes por ambos praticadas. Alguma luz no final do túnel com relação a esse justo intento? Eu acho que a luz já se faz presente aqui e agora, não apenas no final do túnel. Este encontro aqui que estamos passando é uma prova do que eu estou dizendo. Não faz mais sentido você discriminar a mulher. Não faz mais sentido você, qualquer pessoa, tratar a mulher como se fosse um ser inferior. A mulher alcançou, graças a seus próprios méritos, o seu local no mercado de trabalho. E a tendência, graças a Deus e graças ao bom trabalho das mulheres, é que essa discriminação cesse de uma vez por todas. Até que ponto a flexibilização do trabalho propicia a geração de mais emprego? Em contrapartida, diminuição drástica do número de demandas? Não acredito que ocorra nenhuma coisa nem outra. Com a flexibilização, o que deve ocorrer é uma precarização das relações de trabalho e o futuro, infelizmente, demonstrará a todos nós que trouxe mais malefícios do que benefícios para as relações de trabalho. Como é que o senhor vê o empoderamento feminino e o empreendedorismo individual, que tem sido determinante para a geração de emprego e renda? Como o senhor vê essa evolução na área trabalhista? Esse empreendedorismo, ele é fundamental para nós amenizarmos o informalismo que rege algumas relações de trabalho. E nesse dia que vamos tratar especificamente do trabalho da mulher, nós não podemos falar em empreendedorismo sem falarmos em empoderamento feminino. E este empoderamento, como eu disse anteriormente, se manifesta através de capacidade, de competências que as mulheres têm revelado ao curso do tempo. Eu acho que uma das saídas para a questão do desemprego é justamente o empreendedorismo, que com certeza tirará muitas pessoas da informalidade e trará para o mercado formal de trabalho com benefício não só para os trabalhadores, mas para as regiões em que esses trabalhadores estão inseridos, enfim, para a sociedade como um todo. E a TV Sagem agradece o espaço que fica aberto aqui e as suas considerações, senhor. Então, inicialmente, agradeço a sua iniciativa, mas carinhas através da TV Sagem, de prestigiar esse evento que realmente merece o aplauso nosso, de toda a sociedade. É o AB, mais uma vez, demonstrando que está a serviço da população. E como diz o texto funcional e como nos mostra a prática, a OAB, o advogado, é indispensável à administração da justiça. Por isso, caminharemos sempre juntos. Muito obrigado.